Esse passinho bom de dançar Mexe menina que eu quero ver Bota esse bumbum pra me bolar Junto do meu corpo remexer Esse passinho bom de dançar Mexe menina que eu quero ver Bota esse bumbum pra me bolar Junto do meu corpo remexer Dança patricinha, dança do bujão Dança o tremidinho do gozagão A dança do maluco também vou tocar Jogue as mãozinhas toda pra lá Faz aquele ao e vem dançar com a gente É o rap atrás e o rap à frente Dança Samarina, Samarina dança Samarina linda meu amor É no mexe, mexe Samarina É no mexe, mexe que eu vou Dança Samarina, Samarina dança Samarina linda meu amor É no mexe, mexe Samarina É no mexe, mexe que eu vou Pega na cintura da gatinha E vem mexer E vem mexer E vem mexer Nesse passinho bom de dançar Mexe menina que eu quero ver Bota esse bumbum pra me bolar Junto do meu corpo remexer Esse passinho bom de dançar Mexe menina que eu quero ver Bota esse bumbum pra me bolar Junto do meu corpo remexer Esse passinho bom de dançar Mexe menina que eu quero ver Bota esse bumbum pra me bolar Junto do meu corpo remexer Dança Patricinha, dança do bujão Dança o tremedinho do Gonzagão A dança do maluco também vou tocar Jogue as mãozinhas toda pra lá Faz aquele ao efeito dançar com a gente É o rap atrás e o rap pra frente Dança Samarina, Samarina, dança Samarina linda, meu amor É no mexe, mexe Samarina É no mexe, mexe que eu vou Dança Samarina, Samarina, dança Samarina linda, meu amor É no mexe, mexe que eu vou Olha o tremedinho aí, menino Simbora! Vitreta! 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 Tá legal, moçada? E pra contratar esse show É só ligar pra Salsa Produções 77-9198-2967 Simbora!